O Wi-Fi Paraná Inovador foi lançado nesta quinta-feira pela Secretaria de Inovação em Pato Branco. O objetivo do programa é ampliar o acesso aos serviços de conexão à internet nos municípios, em especial nas áreas com menor desenvolvimento, como a instalação de Wi-Fi em locais com grande circulação de pessoas. O primeiro ponto do programa em Pato Branco foi a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. O secretário de Inovação e Tecnologia, Marcelo Rangel, esteve no lançamento, acompanhado por deputados e o prefeito Robson Cantu. No estado do Paraná, tem um grande programa que o governo do Paraná, o governador Ratinho Júnior, nos incentiva a promover nas cidades paranaenses para que os cidadãos tenham a internet gratuita em instituições, em bairros que de repente precisam de conectividade, até mesmo pela carência, enfim, em instituições. Os prefeitos vão nos ajudar a delimitar essas áreas que vão receber esses investimentos. No caso de Pato Branco, ela foi escolhida por ser uma capital tecnológica, por ela investir pesado em inovação. Nós estamos iniciando o projeto aqui nessa região, na cidade de Pato Branco. A instalação de Wi-Fi em prédios públicos também é um passo para a modernização dos municípios, elevando as alternativas para a implementação de projetos de governos digitais por parte das prefeituras nas áreas de saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. O prefeito Robson Cantu destacou que o município de Pato Branco tem o privilégio de ser uma das primeiras cidades do Paraná a ter o sistema. Pato Branco hoje é a capital tecnológica do Paraná e esse projeto aqui vem premiar o que nós queremos do Brasil, do Paraná e de Pato Branco, é ter acesso à tecnologia. Aqui é o ponto inicial de um Paraná diferente, um Paraná de oportunidade. E nada melhor que lançar na capital tecnológica que é Pato Branco. Nós amamos a cidade e é isso que nós queremos fazer. Nós temos na UPA agora o lançamento do Wi-Fi, que é para a população que virá a UPA poder acessar uma rede cabeada, é claro, mas ter acesso à internet de forma gratuita e poder também, durante esse período todo, poder se comunicar e alguns serviços da UPA provavelmente serão todos eles conectados a esse sistema.